Bom dia para todos, desculpa, não falei bom dia, e hoje nós vamos continuar com a nossa correção das atividades do capítulo 6, orações reduzidas, vocês já sabem bem o conteúdo, já conhecem, nós vamos continuar lá na página 22. Temos alguns exercícios ali na página 22, 23 e 24 para corrigirmos. Ok, gente. Pronto, só estão chegando mais pessoas, só um minutinho. Para quem está chegando, nós vamos continuar a correção das atividades na página 22. Correção das atividades na página 22, continuando ali com as orações reduzidas, para nós terminarmos esse capítulo. Ok, gente? Vamos lá, vou compartilhar com vocês agora o livro para nós começarmos. Nesse exercício, texto para as questões de 4 a 8. Eu vou ler com vocês ali o texto para nós fazermos as questões. Filosofia de epitáfios, saí afastando-me dos grupos e fingindo ler os epitáfios. E, aliás, gosto dos epitáfios. Eles são, entre a gente civilizada, uma expressão daquele pio e secreto egoísmo que induz o homem a arrancar a morte um farrapo ao menos da sombra que passou. Daí vem, talvez, a tristeza inconsolável dos que sabem os seus mortos na vala comum. Parece-lhes que a podredão anônima os alcançaria a eles mesmos. Então, desse pequeno texto aqui, nós vamos observar algumas orações dentro sobre as reduzidas, orações reduzidas. Então, aqui na número 4. Saí afastando-me dos grupos e fingindo ler os epitáfios. Dando nova redação a essa frase, sem alterar as relações sintáticas e semânticas nela presentes, obtém-se qual das frases a seguir? Vamos ler aqui a letra A. Quando me afastei dos grupos... Só um pouquinho... Ai, correto... Só um pouquinho... Ok, gente, desculpem aí, é que eu não vi a sala de espera, tá? Tinha alguns alunos na sala de espera e eu acabei deixando ali. Começando novamente ali. Saí afastando-me dos grupos e fingindo ler os epitáfios. Dando nova redação a essa frase, sem alterar as relações sintáticas e semânticas nela presentes, obtém-se qual das frases a seguir? Na letra A... Só um minutinho que eu vou voltar aqui, vou interromper só um pouquinho o livro. Só um pouquinho, deixa eu ver se está tudo ok. Sim. Ok, gente, continuando ali. Página 22. Continuando lá na página 22. Ok? Um pouquinho, deixa eu puxar aqui. Isso. Então, ali na letra A... Quando me afastei dos grupos, fingi ler os epitáfios e então saí. Letra B... Enquanto me afastava dos grupos e fingia ler os epitáfios, fui saindo. Ou a letra C... Fingi ler os epitáfios, afastei-me dos grupos e saí. Letra D... Ao afastar-me dos grupos, fingi ler os epitáfios antes de sair. E na letra E... Ao sair, fingia ler os epitáfios e afastei-me dos grupos. A oração que melhor nós podemos observar pela reescrita aqui é a letra B. Porque o verbo, no gerúndio, dá uma ideia de ação contínua aqui. Sair afastando-me do grupo dá uma ideia de uma ação contínua. Então, a soma de duas ações contínuas demonstradas por meio da conjunção ali, enquanto. Então, aqui, enquanto dá essa ideia de duas ações contínuas acontecendo ali. Então, por isso, a resposta melhor, a reescrita, seria a letra B. Correto? Então, vamos lá. Número 5. Ao ler... Só um momento, gente. Difícil continuar. Ah, ok, ok. Tá jóia. Eu vou... Página 22. 22 do livro. Tá? Continuando a correção ali. Página 22. Eu corrigi aqui a número 4. A resposta correta é a letra B. Então, ali é a número 5. Agora, nós vamos fazer. A oração ler os epitáfios classifica-se como substantiva objetiva direta, reduzida de infinitivo. Adverbial final, reduzida de infinitivo. Substantiva subjetiva, reduzida de infinitivo. Adjetiva restritiva, reduzida de gerúndio. Ou adverbial apositiva, reduzida de gerúndio. Então, aqui nós temos uma substantiva objetiva direta, reduzida de infinitivo. Então, a forma aqui, a... Ler, né? A forma verbal fingindo, ela pede um complemento ali. Fingindo ler o quê? Fingindo ler o quê? Os epitáfios. Verbo transitivo direto aqui. Então, uma objetiva direta, reduzida de infinitivo. Porque o verbo ler aqui está no infinitivo. Correto? A resposta correta ali da número 5 é a letra A. Continuando ali agora com a número 6. Que induz o homem a arrancar a morte, um farrapo, ao menos da sombra. Uma forma de desenvolvimento adequada para essa oração que está em destaque, mantendo nela o sentido original. Qual dessas opções? Vamos ler ali para ver qual é a opção que melhor se adequa ao que está dito aqui nessa oração original. Que induz o homem, quando arranca a morte, um farrapo, ao menos de sombra? Letra B. Que induz o homem para que arranque a morte, um farrapo, ao menos de sombra? Na letra C. Que induz o homem, embora arranque a morte, um farrapo, ao menos de sombra? E a letra E. Que induz o homem, o qual vem arrancar a morte, um farrapo, ao menos de sombra? Resposta correta aqui é a letra C. Que induz o homem a que arranque a morte, um farrapo, ao menos de sombra? Então, a forma ali, ela pede um complemento regido por preposição. Que induz, induz a que. A que arranque a morte, um farrapo, ao menos de sombra. Então, ela pede ali uma preposição. Então, vamos lá para a número 7. A oração em destaque no trecho. Que induz o homem a arrancar a morte, um farrapo, ao menos da sombra, que passou, é? Na letra A, adverbial final, podendo ser substituída por passando. A letra B, substantiva A positiva, podendo ser substituída por passageira. Letra C, adverbial proporcional, podendo ser substituída ao passar. Letra D, adjetiva restritiva, podendo ser substituída por passada. Passada, ou a letra E, adjetiva explicativa, podendo ser substituída por passada. Então, ali a resposta, nós temos correta a letra D. A letra D, adjetiva restritiva, podendo ser substituída por passada. Então, ali a partícula Q, ele é um pronome relativo, que refere-se a um termo anterior, que é sombra. Então, portanto, ela é uma oração adjetiva restritiva, que pode ser substituída por passada. Correto? Agora, vamos ali a número 8. Analise as afirmações e marque a opção correta. Vamos ver essa oração aqui. Parece, lês, que a podridão anônima os alcançaria a eles mesmos. Aí nós temos ali no início. Aqui, sobre o trecho anterior, primeira, há duas orações que formam um período composto por subordinação. Um minutinho, por favor. A número 7 é a letra D, ok? A letra D é a resposta correta ali. Que é um pronome relativo, certo? Pronome relativo, referindo-se ao termo anterior, sombra, tá? Da 4, da 4 é a letra B. Ok? 4 é a letra B. Continuando lá, gente. Então, ali, eu vou ler novamente a número 8. Analise as afirmações e marque a opção correta. Parece, lês, que a podridão anônima os alcançaria a eles mesmos. Sobre o trecho anterior, primeiro, há duas orações que formam um período composto por subordinação. Dois, reduzindo a segunda oração, observando aqui, na primeira, há duas orações que formam um período composto por subordinação. Se nós observarmos ali, sim, temos dois períodos. Então, a primeira opção está correta. A segunda, reduzindo a segunda oração, tem-se. Parece-lhes alcançá-los a podridão anônima. Pode ser reescrito dessa forma, reduzindo a oração, ok? A terceira, a segunda, a oração é sujeito da primeira. Parece-lhes. Então, se nós lembrarmos ali, as orações subordinadas subjetivas, elas exercem a função de sujeito da oração principal. E nessa oração, ali, parece-lhes que ela não tem sujeito à primeira oração. E o verbo inicia na terceira pessoa do... A oração inicia com o verbo na terceira pessoa do singular. Então, essa terceira também está correta. Agora, aqui a quatro, a segunda oração é subordinada adverbial. Ela não pode ser subordinada adverbial, porque ali nós temos... Ela tem uma conjunção integrante. Ela não é ali as conjunções que nós temos nas subordinadas adverbiais. Então, a resposta correta é a letra A. Um, dois e três são as respostas corretas. As três primeiras estão corretas. A única que não tem como colocarmos sendo subordinada adverbial, porque ela tem uma conjunção integrante. Agora, aqui no recapitulando, nós temos alguns exercícios de fixação também. Sobre as orações reduzidas. Então, a primeira questão ali. Há orações reduzidas que podem ser desenvolvidas em oração adjetiva. Ok? Então, ali, esse exemplo. Vi um rapaz pedindo esmola à sua irmã. Vi um rapaz pedindo esmola à sua irmã. Só um pouquinho. Um minutinho só, deixa eu voltar aqui. Ah, ok. A número oito ali é a letra A. Tá com problema com a internet. Não tem problema. Nós repetimos, tá? A oito é a letra A. As três primeiras são corretas. Ela só não pode ser subordinada adverbial. Continuando, gente. Então, ali, no exercício um, as orações reduzidas que podem ser desenvolvidas em orações adjetivas. Exemplo. Vi um rapaz pedindo esmola à sua irmã. Se desenvolve em vi um rapaz que pedia esmola à sua irmã. A ponte alternativa é em que isso também ocorre. Ocorre a mesma coisa. Eram cadáveres a se erguerem dos túmulos. Volte aqui que... Opa, desculpa. Volte aqui chegando a hora. C. A solução era esperarmos. D. Estaríamos prontos chegada a hora. E a letra E. Mesmo discordando de mim, não deixe de emitir sua opinião. Então, aqui, a única que dá para transformarmos ela em oração adjetiva é a letra A. Eram cadáveres a se erguerem dos túmulos. Eram cadáveres que se erguiam dos túmulos. Ok? Então, nessa oração, na letra A, ali, o pronome relativo que nós podemos estar utilizando aqui pelas orações adjetivas. As demais nós temos que usar conjunções. Ok? Agora, a número 2. No texto, um se encarrega de comprar camarões. A oração destacada encontra a equivalência de classificação com a oração da opção. Letra A. Paulo era o encarregado de comprar camarões. Quem se opunha a comprar camarões? Temos necessidade de comprar camarões. Não se sabe quem vai comprar camarões. E é preciso comprar camarões. Então, se nós observarmos aqui essa primeira... Um se encarrega. Encarrega de quê? Então, ali, nós temos uma oração subordinada objetiva indireta. Então, eu preciso que tenha aqui nessa oração uma outra subordinada objetiva indireta, que é a letra B. Quem se opunha a comprar camarões? Então, antes desse verbo comprar, nós temos uma preposição. E essa segunda oração, ela está completando o significado do verbo opunha. Ok? Então, aqui, tanto nessa que está no exemplo e a letra B, elas são orações subordinadas, substantivas, objetivas e indiretas. Ok? Agora, vamos lá para a outra. Na página 24. Só um minutinho. Vamos. Isso. Então, ali, na número 3. Numere as orações destacadas nos períodos, de acordo com a sua classificação a seguir. Então, um, para subordinada substantiva subjetiva reduzida de infinitivo. Dois, coordenada sindética alternativa. Três, coordenada sindética aditiva. Quatro, oração subordinada substantiva predicativa. Cinco, oração subordinada adverbial conformativa. Seis, oração subordinada substantiva subjetiva. Sete, oração subordinada adverbial temporal reduzida de infinitivo. Ok? Um pouquinho só, gente. Eu vou ter que retornar aqui só um minutinho de novo. Ah, tá. A resposta ali da número 2 é a letra B. Ok? A letra B. Vamos continuando agora, gente. Vamos lá. Então, aqui temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. A primeira oração. A convicção geral era que o futuro da moça dependia exclusivamente de suas inclinações ou de seus caprichos. Aqui nós temos uma oração subordinada substantiva predicativa. Observem que ela tem aqui o sujeito, mas um verbo de ligação. Então, ela é predicativa. Ok? Agora, a segunda. Constava também que a Aurélia tinha um tutor. Ali nós temos uma oração subordinada substantiva subjetiva. Porque nessa oração principal aqui não consta sujeito. Ok? E essa segunda oração, ela funciona como sujeito da oração principal. Então, a primeira é a número 4. A segunda é a número 6. Ok? Agora aqui. Não valia a pena ter tanto dinheiro. Aqui nós temos uma oração subordinada substantiva subjetiva reduzida de infinitivo. A número 1. Observem aqui que não valia a pena ter tanto dinheiro. Ok? A número 1. Subordinada substantiva subjetiva reduzida de infinitivo. Agora, a próxima. Ao proferir estas palavras, é uma oração subordinada adverbial temporal reduzida de infinitivo. Aqui é a número 7, reduzida de infinitivo. Quando proferiu estas palavras, né? Então, temos ali uma oração temporal reduzida, né? E a próxima. Ora dava a entender que a moça tinha um olho de vidro. Ora inculcava que era uma perfeita roceira. Então, aqui se vocês observarem, tem o ora, né? A hora, ora. Nós temos ali uma oração coordenada sintética alternativa, que dá a ideia de alternância. Ok? A alternativa é a número 2. E aqui, Fernando percebeu o sorriso e coroa. Uma adição de ideias. Então, aqui temos a conjunção aditiva E. Então, ela é uma oração coordenada sintética aditiva. Ok? Número? Sintética aditiva é número 3. Número 3. E a última. O Lemos enxugou no canto dos olhos uma lágrima que ele conseguira exprimir, se é que não a tinha inventado, como parece mais provável. Como parece mais provável. Ali, nós temos uma oração subordinada adverbial conformativa. Ok? Conformativa é a número 5. Então, aqui nós temos a sequência. 4, 6, 1, 7, 2, 3 e 5. Ok? Agora, é a letra B. Certo? Letra B. Agora, aqui é a número 4. Número 4. Sublinhe as orações reduzidas e classifique-as. Encontrei um homem andando sem destino. A oração reduzida é essa daqui. Andando sem destino. E vocês vão grifar. Ela é uma oração subordinada adjetiva, restritiva, reduzida, de gerúndio. Olha que nome curtinho que vocês vão escrever aí dessa oração. Grifem andando sem destino. Oração subordinada, adjetiva restritiva, reduzida, de gerúndio. Encontrei um homem que andava sem destino, se ela fosse desenvolvida. Ok? Agora, ali, letra B. Descobri um atalho para encurtar o percurso. Para encurtar o percurso, é a oração que vocês vão grifar. Ela é uma oração subordinada adverbial final, reduzida, de infinitivo. Para que encurtasse o percurso. Então, para que. Oração subordinada adverbial final, reduzida, de infinitivo. Para que encurtasse o percurso. Para que encurtasse o percurso. Oração subordinada adverbial final, reduzida, de infinitivo. Agora, aqui, a letra C. É necessário enviarmos logo os documentos. Aqui, enviarmos logo os documentos. É a oração que vocês vão grifar, que está reduzida. E ela é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida, de infinitivo. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida, de infinitivo. O que é que nós temos no início? Uma oração que inicia com o verbo na terceira pessoa do singular, indicando que ela não tem sujeito. E a segunda oração funciona como sujeito da oração principal. Oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida, de infinitivo. Agora, a letra D. Não fazendo as tarefas, terás dificuldades na prova. A oração reduzida é não fazendo as tarefas. Temos um verbo no gerúndio aqui. Não fazendo as tarefas. Oração subordinada de verbial condicional. Oração subordinada de verbial condicional. Reduzida de gerúndio. A oração subordinada de verbial condicional reduzida de gerúndio. Aqui nós temos uma condição. Se ele não faz a tarefa, ele terá dificuldade. A letra E. Temendo as chuvas, eles guardaram as máquinas no celeiro. Então, aqui nós temos a reduzida, temendo as chuvas. Reduzida de gerúndio ali. Então, ela é uma oração subordinada de verbial causal. Oração subordinada de verbial causal reduzida de gerúndio. Agora aqui é a número cinco. Leia o período composto a seguir e desenvolva a oração reduzida, formando duas orações de sentidos distintos. E depois nós vamos classificar. Então, aqui temos fazendo a tarefa, o menino poderá brincar. Eu posso reescrever essa oração reduzida aqui, fazendo, o verbo está no gerúndio, e usar quando fizer a tarefa, o menino poderá brincar. Eu posso desenvolver ela em uma oração subordinada de verbial temporal. Ou eu posso também, porque ela está pedindo duas vezes, né? Formando duas orações de sentidos diferentes. Eu posso também colocar, se fizer a tarefa, o menino poderá brincar. Ela será uma oração subordinada de verbial condicional. Então, eu posso tanto, vocês podem escrever as duas formas, né? Porque está pedindo duas orações de sentidos distintos, diferentes. A primeira, quando fizer a tarefa, o menino poderá brincar. É uma oração subordinada de verbial temporal. Quando fizer a tarefa, a oração subordinada de verbial temporal. E eu posso também dizer, se fizer a tarefa. Se fizer a tarefa, oração subordinada, adverbial condicional. Oração subordinada, adverbial condicional. Se fizer a tarefa. Ok? Então, são as duas formas diferentes que nós podemos reescrever essas orações. Ok? Tanto posso usar uma temporal, quanto uma condicional. Certo? Então, vamos lá para a número 6. Assinale a alternativa, cuja oração reduzida, destacada, é subordinada de verbial concessiva. Lembrando que as concessivas, elas trazem, em relação à oração principal, uma ideia contrária. Acredito ter realizado um bom trabalho. Não tem como nós colocarmos aqui, porque a oração inicia. Acredito, né? Ela não vai ter uma oração concessiva. Olhando direito, você perceberá que está desbotado. E letra D. Emocionou-se ao encontrar-nos. E a letra D agora. Temendo a vingança do inimigo, nada contou. E a letra E. Saiu sem desculpar-se da agressão. Então, essa última oração aqui, ela demonstra que foi uma ação praticada aqui, diferente daquela que poderia ter sido feita aqui na segunda oração. Então, aqui mostra uma oração subordinada de verbial concessiva. É a letra E. Ela admite uma contrariedade, um fato inesperado aqui, né? Ele saiu sem se desculpar, ok? Da agressão praticada. Então, a letra E. Correto, gente? E aqui nós terminamos essa parte do livro, das orações reduzidas. E não sei se vocês conseguiram me acompanhar corretamente, se eu falei muito rápido ou se todos conseguiram acompanhar bem. E talvez tenham alguma pergunta para fazer, alguma coisa que vocês não tenham entendido, podem estar à vontade agora perguntando. Correto, gente? Correto, gente? Correto, gente? Correto, gente? Obrigado.